Anote hoje, André Luiz, anote quanto auxílio poderá você prestar ainda hoje. Em casa, pense no valor desse ou daquele gesto de cooperação e carinho. No relacionamento comum, faça a gentileza que alguém esteja aguardando, conforme a sua palavra. No grupo de trabalho, ouça com bondade a frase menos feliz. Sem passá-la adiante, ofereça apoio e compreensão ao colega em dificuldade. Estimule o serviço com expressões de louvor. Quanto puder, procure resolver problemas, sem alardear seu esforço. Em qualquer lugar, pratique a boa influência. Desculpe faltas alheias, consciente de que você também pode errar. Observe quanto auxílio poderá você desenvolver no trânsito, respeitando os sinais. Acrescente paz e reconforto à dádiva que fizer. Evite gritar para não chocar a quem ouve. Pague a sua pequena prestação de serviço à comunidade, conservando a limpeza por onde passe. Sobretudo, mostre simpatia e reconhecerá que o seu sorriso em favor dos outros é sempre uma chave de luz para que você encontre novas bênçãos de Deus. Assim seja.